Nós nascemos para ter asas, meus amigos. Não se esqueçam de escrever por dentro do peito. Nós nascemos para ter asas. No entanto, em épocas remotas, vieram com dedos pesados de ferrugem para gastar as nossas asas. Como se gastam nos fudões. Cortaram-nos as asas para que fôssemos apenas operários obedientes, estudantes atenciosos, leitores e enxermos de notícias sensacionais, gente pouca, pouca e zica. Apesar de isso, sacos, estudiosos do arco-íris e de coisas transparentes, afirmam que as asas dos homens crescem mesmo depois de cortadas. e novamente cortadas, de novo voltam a ser. Aceitemos esta hipótese, apesar de não termos dela qualquer confirmação prática. Por hoje é tudo. Está para lanchar a elas. Pode ser.